Olá pessoal, nós estamos aqui na sede da ACD em São Paulo, Associação de Assistência às Crianças com Deficiência. Eu ofereci hoje, como cidadão, o meu salário, como governador do estado de São Paulo. Meu primeiro salário, salário do mês de janeiro, para a ACD. Vocês estão vendo aí algumas imagens da ACD e o atendimento que chega a mais de 800 mil pessoas por ano, né Marcelo? Por ano. E pessoas que não podem pagar revidência com atendimento desta ordem e não são atendimentos de baixo custo. São complexos e são muito importantes, porque salvam vidas e garantem melhor qualidade de vida, sobretudo a crianças e adolescentes. Então, tive o privilégio de fazer a doação desse salário, assim como as multas dos secretários que se atrasaram nas reuniões que nós realizamos. Nós temos lá um código, quem atrasar mais de 15 minutos paga uma multa de 200 reais. Então, as multas também foram incorporadas ao salário do governador e doados à ACD. E faremos isso daqui para frente, todos os meses, com outras instituições do mesmo perfil, não necessariamente do mesmo porte da ACD. E com isso, dando uma demonstração de que é possível contribuir e ajudar quem mais precisa. Obrigado. 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 Obrigado.